Vem e vai Vem na sertania, vai no pai da valsa A roda roda cria num sonho de valsa Vem na sertania, vai no meu rapaz Que vem e vai, que só vai e vem Você é a coisa bonita que tenho na vida Única razão do meu contentamento Você é a luz que brilha no meu firmamento E a tua abração me enlaça o movimento E vai lá no tempo Quem com alegria a luz do dia Fez folia no meu coração Quem foi? Quando ao cair a noite Vem alguém querer Desaparece toda solidão É bom saber Que vem e vai, que só vai e vem Que vem e vai, que só vai e vem Que vem e vai, que só vai e vem Que vem e vai, que só vai e vem Que vem e vai e vem Que vem e vem Você é a luz que brilha Você é a luz que brilha no meu firmamento Que vem e vai, que só vai e vem Eu sou a luz que brilha no meu firmamento Eu vou saber Já achei lindo Já achei lindo, maravilhoso Filmei tudo Documento Obrigado.